Papai do céu, ó, ó, valeu, hein, muito obrigado, hein, finalmente, achei que esse momento não iria chegar, tem que ser muito grato a papai do céu, calma rapaziada, não aconteceu nada que vocês não estão sabendo, eu vou explicar pra vocês porque o meu agradecimento, só que eu acho que é um agradecimento muito necessário, né, a gente no campeonato estadual, a gente durante bom momento do campeonato estadual, a gente gostou de ver o Atlético, e era um Atlético jogando com um goleiro, dois zagueiros, dois laterais, dois volantes, dois meias, um ponta e um centroavante, era essa estrutura que o Atlético ia a campo, aí óbvio, se defendia no 4-1, 4-1, se defendia no 4-4-2, aí na hora de atacar era um 3-2-4-1, ou um 3-1-4-2, enfim, variava bastante, né, só que a estrutura original era essa, e eu acho que pela primeira vez, depois do jogo contra o Goiás, acho que o jogo contra o Goiás foi onde a gente se aproximou um pouco disso, mas era time em reserva, enfim, então, acabava mudando a peça ali de alguns dos principais jogadores, primeira vez que a gente vai repetir a estrutura que fez o Atlético jogar o melhor futebol do ano, pela primeira vez a gente vai repetir a estrutura que fez o Atlético chegar num nível, pelo menos o nível mais alto que o time teve até agora na temporada, demorou, mas aparentemente o Turra acordou pra isso, e durante muito tempo eu falei aqui com vocês, pô gente, não dá pra comparar o momento que o Atlético vive hoje com o momento que a gente viveu no Campeonato Paranaense, porque as mesmas coisas não estão sendo feitas, mas dessa vez vai ser feita, dessa vez eu acredito que vai ser feita, e eu acho que esse quarteto ofensivo, ele pode contar muito a história do jogo, né, óbvio que depois a gente vai falar sobre algumas mudanças e alguns desfalques importantes do time do Flamengo, mas esse quarteto ofensivo do Atlético, acho que a gente pode entender muito o jogo a partir dele, e até se esperava um quarteto contra o Libertar, mas eu falei, cara, não é um quarteto que faz tão sentido pro jogo contra o Libertar, dessa vez eu já acho diferente, dessa vez eu acho que o quarteto ofensivo faz todo o sentido do mundo pra pegar esse Flamengo, eu vou entrar aqui no GE Flamengo, que tem algumas mudanças na escalação do Flamengo, e eu não quero perder nada, por exemplo, tem alguma chance de mudança ali na lateral e tudo mais, na frente, mas para pra pensar, o Atlético deve jogar com Bento no gol, Kelvin, Thiago Heleno, Pedro Henrique e o Pedrinho, Eric Fernandinho, Teranjo, Vitor Bueno, Rômulo e o Vitor Roque na frente, Flamengo então, os desfalques importantes, Flamengo deve entrar em campo com Santos, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Léo Pereira e Ayrton Lucas, o Fabrício Bruno sendo esse cara pela direita, revezando ali com o Rodrigo Caio, meio campo de Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro e Everton Cebolinha, Matheus Fansa e Gabigol na frente, o que que eu acho que vai acontecer? Eu acho que a gente deve vir, primeiro de tudo, acho que vai ser um duelo interessante, o Rômulo pegando Ayrton Lucas, tá? Eu acho que o Rômulo vai ser esse cara pelo lado direito, direito, porque não faz sentido você ter Vitor Bueno ou Teranjo contra Ayrton Lucas, ele vai explorar suas costas o tempo inteiro, então eu acho que vai ser o Rômulo, como ele entrou contra o Libertar e entrou super bem, porque o Rômulo ele é um cara obediente, taticamente, assim, absurdos, e no outro lado, que deve ser Fabrício Bruno ou Rodrigo Caio, então não é uma lateral que sobe tanto, eu acho que a gente vai ver Teranjo e Vitor Bueno revezando ali pra pressionar o zagueiro que tiver mais aberto, o Meia ou Teranjo ou Vitor Bueno que não tiver pegando esse cara mais pelo lado direito, vai fechar ali no centro com o Vitor Roque. Então você já entende que a entrada do Rômulo é pensando na capacidade física dele, é pensando na obediência tática dele e também pela grande atuação que ele fez contra o Libertar. Nesse ponto, acho que faz todo sentido, acho que o Rômulo é um garoto que ele faz por onde jogar. Como eu falei, o Rômulo ele não tem nenhuma característica fodástica, mas o Rômulo fisicamente ele é muito bom, ele é muito obediente taticamente, eu acho que ele é inteligente, eu gosto da inteligência ali do Rômulo, sabe? Aí você deve ter Teranjo e Vitor Roque numa zona central e eu gosto muito disso, porque se tu para pra pensar, Thiago Maia e Vidal são, o Thiago Maia é um cara de mais vigor físico, beleza, mas o Vidal também já é um cara que fisicamente e competitivamente, ele já não é o mesmo do auge do King e Arturo Vidal que a gente viu no Bayern, que a gente viu no Barcelona, então o Teranjo no segundo tempo jogando centralizado contra o Libertar, ele conseguiu explorar muito bem as costas dos volantes do Libertar que antes faziam um belo jogo. Então o Teranjo nessa entrelinha em muitos momentos sendo auxiliado pelo Vitor Bueno, eu acho que pode dar muito certo fazer Vitor Bueno e Fernandinho fazer essa bola chegar na melhor condição para o Teranjo, que vem muito motivado de uma grande atuação contra o Libertar, é uma esperança muito grande, a gente sabe, o Teranjo bem, o Atlético naturalmente está bem. Eu acho que assim, você tendo Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Léo Pereira, é um jogaço para o Vitor Roque na sua explosão sofrer pênalti, mano. É um jogaço para o Vitor Roque sofrer pênalti, porque é uma defesa, na teoria, lenta. São zagueiros até velozes, mas eu acho que em bloco baixo o Vitor Roque pode levar muita vantagem e por isso que eu trago essa odd aqui para vocês. Miguel Davi Teranjo, para marcar o primeiro ou último gol da partida, KTOK pagando 8 para marcar a qualquer momento, pagando 3,25. Botou semzão, ganhou 325. Lembrando que usando o código 3 pontos, botou semzão, você ganha mais 20. Então, 120 vezes 3,25, eu vou pegar até calculador aqui para a fala Z, que eu quero mostrar para vocês que pode ser realmente uma boa. 120 vezes 3,25 dá 390 reais. Meu Deus, você imagina? O Atlético ganha e você sai com 390 reais do jogo. Rapaziada, aposte com responsabilidade, mas não perca as boas oportunidades. Eu acho que o Teranjo vem motivadaço, aço, aço para esse jogo. E é um jogo, novamente, que a gente vai precisar das nossas principais referências. A gente vai precisar de Teranjo, a gente vai precisar de Vitor Roque lá na frente. Vitor Bueno e Romo são jogadores para compor esse quarteto ofensivo. Então, está muito bem separado entre coadjuvantes e protagonistas. E o Fernandinho também, para dominar um pouco mais esse meio campo do Flamengo, porque eu acho que a nossa escalação, ela já diz o seguinte, o Atlético não vai ficar esperando o Flamengo como esperou em outros momentos. O Atlético não vai ficar à mercê das ações do Flamengo. O Atlético vai fazer o jogo dele, vai tentar se impor. O próprio Fernandinho falou na TNT, né? Que o Atlético tem que impor o jogo dele. Então, assim, a gente já tentou essa estratégia de esperar o Flamengo em outros momentos. Agora, deixa a gente controlar o nosso jogo, deixa o Fernandinho distribuir bola, deixa o Teranjo flutuar nas costas desses volantes, deixa o Vitor Bueno ajudar. Óbvio, agora falando um pouco do ataque do Flamengo contra a defesa do Atlético, o que mais me preocupa é a possibilidade da gente ter Ayrton Lucas e Cebolinha contra o Kelvin ali, na zona que o Kelvin vem jogando, porque o Kelvin vem de partidas muito inseguras, porque o Kelvin vem de partidas muito abaixo da média. Então, eu acho que de alguma maneira a gente precisa do Rômulo ali, a gente vai precisar do Eric encostando ali pra não deixar o Flamengo ir gerando vantagem, gerando vantagem. O Everton Ribeiro é um cara muito criativo no jogo contra o Botafogo e ele fez o escarcel, criou milhares de chances pro time do Flamengo. Então, a gente precisa ter muita atenção com o Everton Ribeiro, talvez não seja o Everton Ribeiro que jogou ano passado, que jogou muito ano passado, mas é um Everton Ribeiro que continua muito perigoso. Você tem Matheus França e Gabigol na frente, eu acho o Matheus França talentosíssimo, cara. Acho um atacante de força, de boa chegada. Jogando mais ou menos na posição dele, que é realmente ali atrás do centroavante, você tem o Gabigol nessa fase. Em alguns momentos, boa e em outros momentos, ruim. O Atlético conhece o Gabigol, a defesa do Atlético conhece o Gabigol, sabe mais ou menos o que tem que fazer ali. Mas eu fico muito feliz de saber que o Atlético vai por um caminho que já deu certo na temporada. Eu acho que esse é o primeiro ponto a ter na nossa cabeça. Eu acho que antes do jogo, dá pra dizer que o Paulo Turra acertou a escalação. Óbvio, dá pra questionar uma peça ou outra. Putz, será que tem que ser o Pedro Henrique na zaga? Será que tem que ser o Romulo de ponta? Mas assim, 80% do time é esse aí. Com o Vitor Bueno, com o Fernandinho, com o Pedrinho na lateral, com essa dupla de zaga, pelo menos pra mim, com o Vitor Roque no ataque, com o Terange no meio campo. E assim, jogo difícil, jogo importante. A gente pode estar numa situação muito complicada nesse início do Campeonato Brasileiro. Se a gente não ganhar, a gente vai precisar muito da força da baixada. A gente vai precisar muito da força de todos os nossos jogadores ali. Mas eu acho que só essa notícia, de saber que a escalação é coerente, já me anima e me anima bastante, sabe? Então, vamos pra cima deles. Daqui a pouco tá saindo live. Conto com vocês. Tamo junto. É nóis pra cima do Fla. Tchau.